E aí gente, meu nome é Natasha Grecov, esse aqui é o meu canal. Gente, trouxe pra vocês novamente mais um vídeo de looks. E vocês sabem né, eu amo muito esse tipo de vídeo, eu amo de assistir, de fazer. Enfim, espero que vocês gostem também. Porque hoje eu trouxe looks com um body. Sim gente, body é aquela peça que é tipo um cola de balé, sabe? Um maio de piscina. Então é um body. E bom, dá pra usar de muitas formas. Mas por que não é só uma blusinha, não é um vestidinho não gente, é um body. Body é perfeito. Sério, dá pra usar tanto com calça, shorts, saia. Dá até pra você usar com um macaquinho jeans. Enfim, tem muitas formas pra você usar. E eu trouxe alguns looks aqui pra vocês, pra inspirar vocês né, pra vocês... Sei lá, na hora que vocês vão sair, mano, que peça que eu vou usar? Uso um body gente. Enfim gente, vou parar de enrolar. Mas antes disso eu vou pedir pra vocês me seguirem lá no Instagram, arroba nagrecov, tem várias fotinhos super legais pra vocês por lá. E também já vai deixando o like, se inscrevendo aqui no canal, pra eu saber que vocês estão gostando. E é isso, bora lá. E é isso, bora lá. E é isso, bora lá. Se inscreva no canal 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 Então foi isso gente Eu espero muito mesmo que vocês tenham gostado Sério, vocês viram né Body é uma peça assim, incrível E uma coisa que eu esqueci de falar Esse body que eu estou usando, inclusive Não é um body Não é um body que eu comprei Tipo numa loja assim De roupas para sair Isso aqui é um colã de balé Então vocês viram né gente Dá pra economizar Comprar mais barato Comprar até peças diferentes Pra você poder sair né Mesmo comprando em loja de balé Então fica super legal Enfim gente Se vocês querem mais vídeos de looks Comentem aqui embaixo também Já vão deixando o like Se inscrevendo aqui no canal Que é muito importante E vai me seguindo lá no Instagram Que eu sempre estou mostrando meus lookinhos Pra vocês nos stories E é isso galera Muito obrigada Tchau